E a formação acadêmica, né? Eu acompanhei um pouco a questão contigo, com o Rafael, mas o que simbolizou para ti essa qualificação, a tua graduação também, o próprio Rafael na área da administração, em termos de... E o que significou isso para a gestão da marca ou para o empreendimento em si? Eu quero ser bem sincera que eu não vou puxar o saco da Fevale, não quero dizer que... o que eu vou dizer é por causa da Fevale, que eu quero fazer alguma... Não, a Fevale foi muito importante. O curso de administração para mim, como empreendedora, foi muito importante. Lógico que foi demorado, eu demorei um pouquinho para me reformar, mas tudo o que eu aprendi em sala de aula, eu consegui aplicar de uma maneira ou de outra dentro da empresa. É difícil? É. Porque nem sempre a teoria e a prática, elas... A gente consegue conciliar, né? Mas muitas coisas, nossa, o Rafael também, às vezes tu vem, tu está fazendo uma coisa, ele vinha, aprende uma coisa do Mário, que a gente tem alguma coisa, vinha entusiasmado, tentando mudar, e às vezes a gente tem algumas barreiras, né? Porque a empresa já existia, né? Já tem pessoas fazendo aquilo, então tu tem que mudar um pouquinho o teu jeito, ter a posição de colocar as novidades, né? Mas é muito bom, é muito bom, o curso todo foi muito bom para mim, né? Eu sempre digo isso para amigos e pessoas que me perguntam, né? Ah, só se formou agora, há pouco tempo. Isso é, mas tudo o que eu aprendi, eu acho que foi na época certa. Para mim foi na época certa. Tanto que eu acho que deve ter sido um momento emocionante na família, porque vocês tiveram colação de grau juntos. Juntos, é. Jardim e o Rafael. Exatamente. Deve ter sido também um motivo de conquista da família. Exatamente, e nós aprendemos muito o encontro, porque nós tivemos muita troca, né? Nós trocamos muito, ele inventava coisas, e hoje em dia ainda costuma ser assim, né? Ele lança alguma coisa e pergunta a opinião, o que eu acho, como é que está. Deve sempre ter um troçamento muito bom nesse sentido. Também, à medida que o tempo foi passando, tu deve ter sentido, de modo geral, muitos desafios. As turbulências, a economia. De modo geral, o que tem algum fato que possa ser relatado. E também, muito propriamente, a questão do comportamento do consumidor, né? Quando tu colocas, ah, vou trazer a minha consumidora aqui para fazer teste de produto, uma pesquisa informal, mas que ela tem muito valor, né? Até observação no ponto de venda. Mas a gente vê uma consumidora com muita opinião, muito bem informada. Sim, com certeza. Uma consumidora que sabe o que quer, né? E que também, hoje, a gente tem um estilo próprio, né? De se vestir, de ser. E como tu colocas, assim, nesse cenário de mudança, ou que está sempre em mudança, em transformação, algum desafio especial para a marca? Eu concordo contigo, assim, hoje, realmente, as consumidoras estão muito exigentes. Elas conseguem argumentar e falar realmente o que elas querem, né? O que elas procuram. Eu continuo comentando contigo que o grande desafio, hoje em dia, além do econômico, né? De toda a crise mundial que nós tivemos, a parte da exportação complicada também, né? Eu te digo, assim, que acho que o nosso grande desafio, hoje, é o tempo. É o que nós estávamos nem iniciando antes, né? É conseguir estar sempre à frente, né? Que tu não... tu tem um tempo. Se tu passar aquele tempo, tu tá fora. Então, tu tem que estar muito... Muito atento. Muito atento, sempre fazendo pesquisa. É o nosso grande desafio. Acompanhando as mudanças, as transformações. Tudo que aconteceu, tanto em Novo Hamburgo, como no nosso Vale dos Sinos, né? Então, assim, é muito trabalho. Tem que trabalhar muito mesmo, né? Não é uma coisa, assim, uma brincadeira. E conseguir estar à frente, né? Pelo menos, conseguir estar junto com as tuas concorrentes principais, né? Porque senão, tu não... tu perde teu tempo. E para ti, além de mãe, empresária, acadêmica, gerir esse tempo, como é para ti isso? É muita organização? Como transformar cada minuto de certa forma produtiva, até porque a gente tem o horário de lazer, enfim, né? De estar com a família. É muito complicado, né? É bem complicado. Mas é que eu sou muito elétrica, assim. Eu gosto disso. Eu gosto de todo esse movimento, né? Eu sempre fui assim. Então, eu gosto de fazer três coisas ao mesmo tempo. E faço, né? Dou conta. Mas consigo conciliar tudo. Casa, né? Família, loja. Tenho funcionários excelentes, né? Tenho uma gerente muito boa na minha... Na telê. Tenho uma gerente e funcionários muito boas dentro da loja. Então, assim, trabalhar muito o funcionário, que foi o meu TCC, né? O RH, que é uma grande paixão que eu tenho. Então, eu acho que tu tem que ter as pessoas certas do teu lado pra te orientar e poder te assessorar pra te poder resolver tudo, né? Se tu abraçar... Não tem como abraçar tudo. São muitas coisas. Muitos detalhes, né? Eu já amo... Quando eu tava fora do calçado, eu nunca imaginei que era assim. Tantos detalhes pra te conseguir produzir um sapato. Sabe? Um par de sapatos. Tantos detalhes que tem esse aqui. Ele é muito complexo, né? E não tem como não se apaixonar. Eu não entendo como é que as pessoas gostam, mas se apaixona, porque é uma coisa muito boa. Ouvindo até tuas palavras, acho que valeria um outro momento na empresa, talvez destacando e mostrando uma produção. Porque é verdade. Todo o processo produtivo para compor um par e as linhas, os modelos, eu acho que só quem acompanha in loco numa empresa para ter a noção do que é toda essa produção, do que tudo que envolve, né? E, de uma certa forma, tu te apaixona por ele. Se tu vendo assim, mas é só uma tirinha, não. Mas é uma tirinha, assim, viradinha, colada com linha. É muito interessante. Bem interessante. Bom, a gente ainda pode marcar. Vamos, com prazer. Com todo o prazer. Eu acho que seria um outro momento que não estaríamos diretamente no ponto de venda, mas estaríamos lá no papel do fabricante. Isso. Podemos realmente... Interessante. É, interessante para... Que seria mais uma possibilidade que a Antônia L. nos permitiria, né? Para mostrar à comunidade. Mas com todo o prazer. Também pensando numa mensagem final, como muitos querem empreender. Então, o programa tem esse papel, né? De trazer histórias, fatos de cidadãos hamburguenses, sim ou não, que chegaram à cidade, vieram e abriram uma empresa, um negócio e estão aí há anos ou há pouco tempo, mas com um cunho empreendedor. O que que tu traria como mensagem final? Ou também hoje, nessa vivência familiar de tanto tempo, com uma marca sólida, consolidada, com um ótimo conceito no mercado. O que que tu traria, então, assim como... O que que foi mais desafiador? Ou uma palavra que incentivo? Não, com certeza. Nós discutimos muito em sala de aula, inclusive, né? Eu penso que hoje o grande desafio é os empreendedores terem um tempo, né? Esperar esse tempo acontecer. Não adianta hoje tu colocar uma empresa e querer um retorno imediato. Isso é impossível, né? Tem que trabalhar muito, né? Estudar muito, saber o que que tu quer, né? Ter a sua economia lá, fazer uma poupança pra, tipo, te garantir esse tempo que tu vai ter, né? Mas não é impossível. É possível, sim. Tem que trabalhar, tem que buscar, né? E penso que todos podem ter essa oportunidade, né? Bom, então a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, de ter a tua participação no programa como nossa ex-aluna e sempre aluna, né? Sempre aluna, claro. Todas as oportunidades estão abertas, mas realmente foi muito bom estar aqui hoje também. Agradeço, Jean, agradeço a oportunidade e fica o convite, então, pra vocês irem até a fábrica pra mostrar em loco a produção. Isso já fica como uma promessa, então, do nosso programa. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada também pela sua audiência e até o nosso próximo programa da TV Fevale. Tchau, tchau.